Então antes de argumentar, pense no que mais falar, agora pra apavorar é a conta Fumaça no ar, no estilo jamaicá, pouco sem tosar, mas a tática é certeza, é impossível errar Então antes de argumentar, pense no que mais falar, agora pra apavorar é a conta Fumaça no ar, no estilo jamaicá, pouco sem tosar, mas a tática é certeza, é impossível errar Em movimentos contundentes resulta em um rap consciente, que distorce a mente do mais fraco até o que sente Que é o cara mais compente na sua cara, ninguém quer dar bala na hora que a fuga é bem grande e é em massa E já ao lado os carcerários, culpa de um sistema falho, retirados de circulação, usando fora do prazo Aturado, ambos surdos são falados, não abaixo a cabeça pra porco fardado ou diplomado Entre os tecidos fatos, jurei os centros do prato, recorro a dia e faço todos eles serem válidos No instante há de calmo como um grande sábio, pouco me importa se é branco, negro, amarelo ou pardo São simples fatos que se deve argumentar